É isso aí galera, sejam bem-vindos a mais um vídeo de Assassin's Creed Syndicate E a gente tem uma nova funcionalidade galera, que é o L1 Quando você aperta o L1, ele faz essa tirolesa aqui E aí você pode ir escorregando até o local que você quer Muito bacana, vai ser muito útil inclusive pra gente Vamos lá, vamos fazer ali de novo Olha lá que bacana Já tem um local em vermelho aqui Ó, entrando em área difícil, vamos ver Área difícil, os inimigos estão aqui Já matei ó Tem um pra lá, só que ele tá mais pra baixo Quando ele tá esperto aqui ó, porque quando junta muito assim Quebra a defesa com o X Ó, aperta o círculo pra se defender Termina de matar o outro, que é tipo, a melhor dica que eu posso dar né Você vai em um de cada vez Ó beleza, matei todo mundo, traga o alvo de volta com vida Ah não, era esse que eu tinha que trazer com vida né Já era Pega o Simon Case Ou será que o meu alvo é o Simon Case né Não sei galera, opa Ah esse daqui tá mais forte ó, ele dá um contra-tap É porque ele tem nível 4, tem que ficar com a mão no círculo Vou morrer também Vou matar todos os inimigos primeiro Ah não morreu não Caramba, esses aqui são nível 4 velho A galera tá Aqui ó É, era pra eu levar com vida né Massa comendo Ah, eu tenho que escapar da área, então vamos Vou ir levando um camarada desse tamanho né Não deve ser muito fácil não Coloca o corpo do alvo em um veículo Ah tá, bom, primeiro Eu tenho que escapar do local né Deixa aqui Ah, já tem um veículo parado Calma aí Joga aí E agora Agora eu tenho que entregar Vambora R2 Ixi Ah não Vai 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 Arrocha Tá vencendo Caraca Todo mundo na frente O cara tá me seguindo E tá atirando Calma aí, calma aí, calma aí Sai daqui Vamos pegar essa escada Vamos pegar essa escada Vamos pegar essa escada Pô, a carruagem andou sozinha Cadê o outro? Aí o vendedão tava meio de bom Me entregaram Calma aí Vai ele, vai ele Não bota fé não Outro Vai, pega esse cara Ah velho, o cara não morreu não Eu só fiz foi tirar ele da carruagem Bom, agora vamos ver se eu consigo entregar o cara Vamos conduzir Vambora Ele vem por aqui Velho, eu tô mal de direção Do nada não Aqui Caramba, até que enfim Caçada, recompensa Só faltou levar o cara com vida Que eu esqueci Começa de matar todo mundo Deixa eu ver Abriu mais uma parte da cidade Tamisa Completou a caçada Recompensa Bacana, hein Gostei Show de bola Ó, mais um baúzinho aqui Baú escondido Depois eu vou comprar o mapa desses baús Pra poder achar todos, né Bom galera, vamos finalizando mais um vídeo por aqui Muito obrigado a todos por terem assistido Se você tá curtindo a série Se inscreve aí no canal São vídeos novos todos os dias Decide vários outros jogos também Até o próximo galera Valeu Tchau